Mano, vamos apostar? Só tem que bater mais que o Healer agora. Na outra eu tinha que bater mais que o Tank, agora meus objetivos caíram um pouco. Dá um todos prontos aí. Dá um todos prontos. Olha aqui, então eu uso isso aqui antes ou depois? Evolve, envolvendo o exército de insetos macabros. Seis segundos, equilíbrio todos os inimigos próximos, infectando-os com peste virulento. Esquerda, né, o Tank? Isso na entrada. E acumula até quatro vezes. Se eu usar o Kais, ok, entendi. Se não fosse Necrótica, eu fazia Big Pool pra esquerda pra pegar o T-C. Não, vai comer então, vai comer safezão. Pega a pílula. E quem a chave, hein? Eu não comi! É o Rui. Põe a chave, Rui, depois você come. Mas que raio. Ah, eu fiz bola. Nossa, tô esquisitão. Aí, contou, 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 guys. Ah, vai daí, relaxa. Lush de primeira, né? Aham. Deixa ele montar pro Rui, Rui. Beleza, beleza. E vai me derrubando. É que eu sou meio alfobado. Ele já vai estar com 60k de DPS quando ele terminou de zapo. Já montei. Assim não vale o tanque de atar na frente. É, a Kavia começa não. Tem como puxar esse azulzinho aqui? É com o Rui. Puxa o Dequilo, Rui. Isso. Eu tinha acabado de... Ah, errei tudo, velho. Os bichos morrem na hora de eu puxar o exército dos mortos. O exército dos mortos. Ah, vai pra merda, mano. Calma. Puxar o bicho pra... É só um show. Nossa, mano. Eu gosto do team pool, Fih. Pode dar team pool aí, aqui. Eu tô dando team pool. Aí dá tempo... Acabei de usar o meu. O Rui, puxa o cara lá atrás, por favor. Quem não tem ninguém? Vem cá, vagabundo. Mano, olha o que que é esses dingue damage. Ah, dá pra usar toda hora esses insetos. Aham. No fuck boys. Interrompendo os bichos e tudo. Olha esse orço, velho. Não dá pra passar o dano do bicho. Mano, eu não tô nem... Mas isso é tanque, mano. Isso não devia ser assim. Mas devia estar muito na sua frente. Morri, guys. Nossa, o Rui morreu. Ah, os fantasmas me amaram. É, dá release e corre aqui que tá do lado. Ok, assim. Aí os fantasmas foram e virou no healer. Caramba, não gostei, mano, dessas mudanças de talento. Já senti que me prejudicou. Ah, mas você tem que treinar a rotação, né? Não é assim, cara. Vou pegar a Malimonense do Maligdum. O Zirigdum. É o quê? A Malimonense do Maligdum, Zirigdum, cara. Esse healer é forte. Não vou usar nem defensivo, né? O graças a Deus que tem o Xamã, cara. Na moral, o Xamã coloca o Pedrão de boa. Você é 16 mais aí? É 16. Ah, meu Deus. Vai todo mundo. O Paladino só respira e pega. Eu me curei, véi. O que eu tomei ali? Eu não tava em cima do trem de terramonto? Ah, esses fantasmas me dão um tapa que vai toda vida, brother. Sim, esses fantasmas me dão um tapa. Hum. Desse rei que é vão ter. Olha lá, meu bicho. Tipo assim, se de alguma forma o fantasma vira no tanque, né? Aí puxou o bicho em mim mesmo. Meu Deus. Porra, Rully. Reenchei a aceleração, né? Reenchei a aceleração. Por quê? Nossa, essa morte aí cabrou meu reset de negócio. Caralho, véi. Ô, não ficou bom os talentos. Calma. Você ainda não tem um tier reset completo. Tem que analisar isso. Não, não ficou bom. Ficou ruim. Você tem que naquele... Você estoura a aterrida virulenta? Não, eu tô estourando tudo aqui. Eu não tenho nem habilidade mais nem lá. Não, porque eu tenho que construir o porto. É melhor eu já ir com a gárgula pra construir, porque eu tô não usando. Eu achei que você ia usar ela no Pedrão lá. Né? Pedrão, só usar os treco ainda, que é depois. Esse fogozinho aqui é mais arrojado, sabe? Não tem interrox. Olha lá, eu tô batendo 12k só. Se bem que subiu pra caralho o nível da chave, né, mano? Olha lá, eu vou mamar de novo. Caramba, que matéria bonita. Obrigado. Vé, o negocinho do ânima do Hawkeyes tá bem na frente da minha tela, velho. Eu não sei que hora que eu pôs isso. Tá mó chato aqui. Sabe esse 33%? Não sei. Tá na minha cara, assim, na frente de tudo. Bem no meio da tela. Aqui é o 33%. Bota o... Agora eu juntei todo o gold pra garantir o segundo mês. E fala, boa, mano, é isso. Pera aí que a gente já conversa, rapaziada. O negócio aqui é meio doideira. Eu tô sem... Olha lá, eu não tenho... 1k1, tá bom. Corre. Nossa, nossa, não vai dar um milhão. Ah, eu usei um bagulho. É, quando faz alto tomar mecânica arde. Não, é mais alto que você sente, o quão ruim você é. Quando você toma umas mecâniquinhas. Não diga aí. Ah, olha. Olha o estorói em mim. Não deram o spell. Ah, eu dei nem mim, pô. Isso é isso que você vira. Vê o que que eu falei que aqui não precisa da gargalinha? E aí, quem falou que precisava da gargalinha? Nossa, olha o bicho. Ah, tá legal. Eu acho que mataram um gold. Eu não consigo chegar ali, o bicho. Nossa, eu tava morto, eu já nem sabia, mano. É, guys. Acho que foi uma péssima ideia mudar os talentos pra uma dungeon. Cuidado. Desculpas, caos. Não, me deixou puto isso, na real. Esse dano tá a mesma coisa. Não, tá não, mano. Ah, é porque subiu a pedra também, né? Não, você tava batendo 10k, 9k, ué. Não, 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 não. Tava batendo um pouquinho mais, né? Um pouquinho, tipo, 30k. Não, se você pegar de cabeça pra baixo, o rago tava incêndio. DPS. Tava fiel com killers. Ah, vai a merda. E do a ego. E do a ego, velho. Oi. Depois, eu vou perguntar, o que que você jogou atrás? Ela tava fazendo propaganda da guia. É isso, é isso. Mas, gente, ué. Ó, um pull desse aqui, ó. Pull ingleses tava bem. Nossa, tá batendo 18k. Vai bater 20k, ué. Eu não gostei dessa garra, velho. O garra. Já viu o Toy Story? Hum, é garra. Eu também não sei bater direito, né? Você tem viagem, eu morro. Ai, que pena. Eu morri, velho. Não, você tá vivo ainda. Tô vivo. Eu não sei com esse talento. Eu não sei quando eu morro. Eu vivo, eu morro. Eu morro, eu vivo, eu morro. Fudeu, caite. Caite, caite, caite. Falta pra mim. Já tomei na beisa, já. Quer morrer? Quer morrer? Como que é? Não, né? Caite. Ai, tem um urso doidão aqui. Ai, morri também. Agora você vem cá, urso. Agora. Agora eu virou fantasma. Agora você vem. Agora eu sou o Ghost. Ghost of Tsushima, porra. Ai, cara. Ghost of Tsubasa. Ghost of Tsubasa? 11k de devil. Mano, os caras vão quitar muito. Ou não, velho. Não sei. Não quitar até agora, né? Virou a merda que eu sou de jogador de DK. O que você tem que pensar, Ruri? Aqui, ó. Quatro dos cinco estão aqui. Certo? Ah, é. Só tem um healer. Exato. Ah, é, mano. Esqueci desse detalhe. Nossa, meu gato até deu um grito de agonia e dor e sofrimento aqui. Olha lá, mano. Big B. Olha lá. Meu pet nunca tá vivo, essa porra. Por que que morre tanto? Acho que quando você morre, ele vai. Quando você morre, você tem que respawnar ele. É. Interrompe o meu. Tá um pedrão aí pra segurar o dano pra mim. Obrigado, pedrão. Você é um cavalheiro. Olha lá, o 9k. Olha que bela bosta. 9k. Mas tem que ver, tipo assim, se você consegue ser mais constante com esse também. Não, tô conseguindo. Até agora, todos os pull que a gente fez, você bateu 9k, Ruri. É, tem isso. Aí você não gostava, pelo menos, como você tem, tipo, poxa. Ah, não. Não gostava de bater 50 num pull só e depois foda-se. Você tem que jogar de fire e-mail, mano. Ah, mano. Jogar até aquela... É um... É um... É um jogador de fire e-mail de cara disso, ele. Ah, o da hora é bater muito num pull e o resto deixa arder, né, chat? Um só, só pra mostrar o tamanho da giromba. Que nem um bome, né? Hum. Não, pera. Um bome. É um bome bate bem em todos os pulos, né? Ah, faz isso que ele faz aqui, que depois eu puxo a garganta lá. Pode fazer aqui. Faz a esquerda aqui. Não, 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 pera. Vocês estão com um CD? Tem, tem. Só com o pendrive. Essa é boa, essa eu gosto. Essa é... Aproved. Olha lá, ó. Já começa a ver a vida das pessoas. Quando ele... Basics. Interrompe o meu. Eu agree, eu agree. Já peguei de volta. Agro se vira. Agro também. Agro também. Aí, ó, Rulli. Olha o tanto que você tá batendo aqui, ó. Já tá aqui, Rulli. É só... É só a skill do pacto sozinho. Mais ninguém. Mais nada. Não é eu. Deixa eu ver se eu não... É a câmera. É a skill do pacto. É a skill do pacto. Mais nada. Mais nada. Aí, ó. Você não falou que você queria se exibir? Não, calma. Calma. É, é. É, não. Tá bom. Aqui deu um pseudo exibição. Foi concedido. Aqui foi a little exhibitionism. Eu não gostei dessa skill aqui que tá estourando. Mas ela tá estourando em single target, essa garra, véi. O garra. Tem que mudar. Ah, outra. Ah, não. Mas aí que tá. Tem uma vontade da garra. A garra dá pra atacar à distância. Ah, que maneiro. E eu sou melee. Aham. É sério. Tenta... Vai afastar um pouquinho. Tenta usar a garra, realmente. Carro. Ai. Ela empuxa. Não, esse cara. Não, esse cara. Era outra. Eu puxei justamente. Que tragédia, véi. Ai, mano. Desculpa. Ô, Lully. Você tá com o TNC, cincida, cara? É quando você fala garra, mano. Automaticamente eu já pensei em apertar o E, véi. Você vai pegar a da direita lá? Eu vou. Mano. Já tá bem. Agora você vê o droida, o tanque batendo top. Pô, não lusta não, viu? Não é pra lustar. Nem é pra bater nessas gárgulas, né? Tô aqui gastando burst na gárgula. Não, mas... Fuck. Vambora. Big damage. Lá. Tem nada nessa. Acume... Nossa, o urmado tava... Opa. Opa, opa, opa. Calma aí, meu irmão. Nossa senhora, eu vou ter que... Eu vou chegar lá, vamos tá comemorado. Como é que você chega atrasado na raid? Tava com o Hulli. Tava fazendo pedra com aqueles seus amigos. Tava com o Hulli. É a segunda vez que eu vou me atrasar, por causa que eu tô fazendo pedra. Fala assim, prioridade. Mano, tô um pano... Prioridade. Tô um pano pra pegar item pra vir aqui na raid e destruir, mano. Isso, meu boss não vai nem girar, velho. Falta 15 segundos pra ele girar ainda. Pera aí. Ah, não, falta 7, né? Se afastem. Vamos sair daqui, venham, venham. É o meu DPS Incredible. Aí, ó. Beyblade, o show, vai começando. É o Necrolord, que nessa hora aqui eu não boto nada, velho. Eu não sei se eu vou lá as piadas corretas, porque eu não sei até onde a nossa amizade permite fazer as piadas. Não, pode ir na ferro. Não, nós é amigo, nós é amigo. Depende aí, meu avô. Eu só acho onde é que eu mando as fiel dele. Ah, eu matei o Rui sem querer. Meu Deus. Eu tô vivo, tô vivão, tô vivão. Aí, esse braz aí, esse braz aí. Essa não era a piada, tá? Eu matei o Rui, né? Essa não era a piada. Eu quase matei o Rui, não era isso que eu ia falar, não. O Rui foi engraçado, então. Mas não morri não, porra. O Rui virou e falou, esse meu DPS é incrível, é incrívelmente baixo. Vai fazer aqui na direita pra gente pegar o skip? Vai, pegar o... 6 pontos do velho. Chat, tá foda, eu tô na fome. Olha essa fome. Haddock, como é que eu faço, mano? Ai, eu não consegui puxar a montaninha. Ah, você ia pegar aí, velho. Tô perdidão. Sim, é que a gente pega o resto da porcentagem também. Pera, eu não sei o que vocês estão falando, mano. Tô perdido. Tem que matar o bicho certo aqui, senão a Zé do... Caldo. Tá morto já, calmo. Você acha que eu ia matar o bicho errado? Nossa. Eu ia, provavelmente. Tá louco. Chupa aí meus 10k constantes de DPS. Tema o meus 10k. Tema meus 10k infinitos. Meu Deus, eu não devia ter usado o meu Ice Vans, não. Não, eu voltei pro boss. Ixi. Não é problema, né? Tô ligado. É problema, né, velho. Sem gear, os caras da live tão perguntando se eu tô sem gear, mano. Ai, culpa sua. Sem gear. Será que eu tô troca? Deixa eu ver. Você que se é ruim, ó. Eu tenho o poder de adere. Ai, mano. Calma, eu tô com a ombreira errada. Tô com a ombreira... Ai, não dá pra trocar. Como você ouviu ela errado? Eu tô com a ombreira 2, 3, alguma coisa. Vem tá com a ombreira 2, 5. Ai, faz sentido também o DPS tendo. Se você quiser, eu posso dar timeout pro povo que tá dando modo C, cara. Não, vou pegar esse povo aí de jeito. Que esse cara? É zoando, galera. Ditador. É, ditadura huli, uai. Vocês acham que o huli é do bem? Hum... Pera, eu sei. É, salões. Salões de expiação, 16. Salões da expiação. A gente fica espiando as pessoas aqui. Vamos ver no salão, hein? Esse foi meio estranho, tá? Não, perdão. Fica espiando as garg... Não, não ficou pior ainda. Ficou pior ainda? Que isso? Ah, eu acho que... Fica quieto, mano. É o salão da redenção dos pecadores. Oh? Caramba. É que, na verdade, o nome do salão das morras em inglês é... Salão... O salão das morras em inglês é o salão, né? Era no meio pra quebrar, acho. Mas não tinha ninguém pra quebrar. Não tinha? Tava tudo falecido, já. Exato. Mas é muito professional, cara. O huli vem aí com esses... Doze? Doze helps dele, do pacto, junta tudo, cara. O huli é o endepêndo desse... Fazer X. Huli, olha o teu dano, cara. 11k. Que bela bosta. Subiu 2k. Desde aqui. Mas eu acho que é a ombreira que a gente tá fazendo. Ah, ô huli, olha pelo lado do monto que tá dando mais dano aqui. Não, essa era a meta mesmo, desde o começo. Então... Essa era a meta. Então tá tranquilo. Meta do hiler? E se eu botei aqui, o que é aquilo ali em cima do hiler? Meta, carotena. É isso. Você bateu mais que eu nesse bolo, huli. Ah, pelo amor de Deus, gameplay... Ai, caralho, aqui vai dar ruim, hein, galera. Não vai pra mim. Só se for ruim. Calma. Eu não gostei, foda. Aqui tem gameplay, ó. Vamos começar aqui. Ah, mas... A rotação mais complexa do jogo do Rio Tanque. É. Um botão. Resumo da minha vida. Tem skill do pacto, bato pra caralho. Não tem skill do pacto, foda-se. Esse skill do pacto, nos vemos semana que vem. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Não sei se tá o gaguinho ali. Isso, mano, exato. Ó, daqui um minuto eu tô na área, hein, galera. Volta, volta, volta. Daqui um minuto, gameplay. Salve o game, meu. Não morra. É, eu tava invisível, velho. Tendo que botar os bagulho. Aí eu boto com a garra distância, interrompo o bicho errado. Let's go. Ó, tem um patch pra poder sumonar. Olha, eu só quero saber como é que vai rolar as gameplays de Overwatch. Exército de insetos. Não, calma. E do quê? Over. Over. Overwatch. Você tem Overwatch ou ele? Não. Ô, tá ligado, né, pai? Depende de que forma que ele tem que você tá falando. Ele possui o jogo. Ele te usou de leis inlices pra conquistar o jogo? Nossa. Ah, mano, muito ruim essa build. Vai pro inferno. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Uli, corre. Ah, não. Ô, vê se eu dei uma... Eu só travo na frente desses bichos. É incrível. Otamiris, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Mano, não é possível que a gente time a dois daqui também. Uli vai ficar com... Vai, pego, vai. Mano, se o Uli ficar com mais 18, eu vou chorar, na moral. Não, eu vou ficar com mais 18. Ai, deu erro de Luna. É como pegar o Raste aqui? Sim, vai pegar o Raste. Isso aí sim. Vai pegar a CDR. Não, pegando esse aqui e o Rú, que vai afundar esse boss aí. Sim. É, é uma coisa que a gente podia ter um Prist pra dar P.I. E pro Rú, ó. Ó, viu? Já é a segunda pessoa que fala que tem que ter um Prist. Vai matar lá em cima, esse bicho? É, não. Já vem aqui, vem aqui, gente. Ah, meu bicho, abominação. Vai matar lá. Não, é isso que a gente queria. Is it dead? Minha abominação faz a... Is it dead? I don't know what you want. Não, I don't know. Eu tô precisando de um Prist, hein, porque, olha. Prist? O Prist, ele... A Guilda tá precisando de um Prist, cara. O Prist, ele é bom, porque ele tá bem super. Aí, ele pega uma outra vida. Assim, o Prist, ele tá bom, por causa que, tipo assim, o Healer, o do Sagrado... Na verdade, o melhor Prist atualmente é o Healer, assim, o Sagrado. O Shadow, eles estão muito sem o Target. E aí, o Shadow, ele tá bom. O Madelete, o Morte é um Morte bonito, hein, cara. Meu Deus. Metade das regiões da próxima expansão que é o Grif. Fala, você que sabia? Tudo bom? Se ele é bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Estamos juntos, Togethers e Mr. Edson. Você veio ver o meu DPS 10k constante Tô gravando O título do vídeo vai ser 10k constante Você não bate o 10k em bola, isso já é um avanço É não, mudou Mudou pra single É não, pior que é a true mesmo, agora caiu pra 9 Só porque vocês são bocudos Mas você tá com a build a oi e tava batendo single Agora com a build single você bate a oi Mas você fez ao contrário É mano Acho que a rotação tá o que? O cúmulo né, a treva 8k, 8.1k Caiu Batindo esse boss, velho Não, é uai, você não mudou os talentos Você não mudou os talentos Mudei, essa build aqui Sem jogar com ela direito não Essa build necrológica Nossa, eu vi o CDR Adoro Minha facada bati diplomaticamente bem Parece que eu não tenho Com essa build aqui, mano A minha praga não espalha E meu AOE cai pra caralho, velho Essa build ela é AOE Ao contrário da outra Não é Pra você espalhar a tua praga nessa build Você tem que ficar usando o eclosão Eclosão, é isso? Sim, você chega da eclosão e pronto Aí na teoria fica teste brulhento em todo mundo Ah, fica Qual que é a eclosão? É aqui ó, é essa mesmo Mas não é não E você tem que usar uma barra É a primeira porra Você tem que treinar no black de madeira Onde pra saber qual que é É, pra saber o que que é o esquema É, você trocou e veio direto pro pau Aí é complicado, né? No boneco de madeira é essencial Hard mode É, eu não queria fazer o hard mode Tá zando, é Já tem que fazer o hard mode Mas esses bichos vão ficar ressuscitando o boss Até a semana que vem? Já terminou, já Só matar o boss agora E aí é 4 minutos pra matar Facilhar não Tá vendo, ó Minhas runas parece que tá mais devagar Não sei o que que tá rolando não 4 minutos pra dar mais 2, né? Mano, eu gastei tudo os bagulho Eu bati 11k aqui, muito Mas vai também, é quase o menor porcumei Na teoria era por madeira ele tem um pouco Ô, é fluxo no cósmico que se usa pra aumentar o nível do índice? Ah, aqui eu não sei bater Nessa sala aqui eu não sei bater muito bem de necrolord não Porque eu não tô usando a transformação Então usa a transformação? Ah, acabou minha... Ah, eu não usei melhor, eu não usei melhor agora Não, eu não usei melhor agora Ah, eu não usei melhor agora Ah, tá, eu procurou a transformação Ah, eu tenho um virando aí Ué Não, é procurou Ah, não, eu não ia falar ué Nossa, mas eu mosquei também Eu acho que a ombreira fez toda a diferença Ah, faz toda a sinada Deixa eu pôr desculpa em alguma coisa, mardito A desculpa é que acabou de trocar o talento Não sabe o que eu tô falando É, é muito bom, velho Eu adoro jogar com vocês, cara Vocês são muito gente boa Nós também gostamos O cara tá me batendo um fono Tá sem lust, que é tragédia Então, a... Vida de trabalhador não é fácil Trabalhar é o que importa Meu amigo, nós vamos... Ai, ó, quem disse que a gente tá sem lust Tudo calculado, pegamos a vida Ô, moleque, deixa eu te falar Pode falar Treinei ombreira hoje, mano Nossa Ai, o famoso frontal Ombro frontal Oi, oi, oi Ah, maluco Cuidado Ai Ai, peguei Hoje eu botei a cebola pra se calar Nossa, aí sim, mano Ombro... O pior treino que eu faço é ombro Eu odeio Eu odeio treinar braço, cara Eu vou fazer academia, cara É, não Vocês querem que a gente faça academia Por mim ainda tem a musculatura pra poder bater nos bichos aqui Não tem como, não Por isso que eu faço caminhada e jogo UOU É isso, caminhadinha dá Não é uma caminhadinha, vou Ele é uma caminhadinha de 5km por dia Nossa, eu gastei o bagulho Nem era pra ter gastado, hein Era pra ter segurado pro próximo O pior é que quem me olha é... Ah, velho Que mentiroso, mano Esse cara não joga não, né Tá ligado? Por quê? Porque não tem um cara de jogador Você? Não tem Mano, olha só Eu faço... Eu faço... Eu faço academia E aí a gente põe um bagulho assim muito... Nada a ver com a minha... Função Estereótipo É, mano Aparentemente essa build é melhor pra eu bater em boss, né É? Eu tô vendo Pô, caralho Tá falando que a tua build é melhor em single tag É, mano É uma linha Não, tem uma coisa que eu tenho que mudar nessa build aqui Ah, Matrix Agora eu mandei o Matrix Agora eu mandei o Matrix Ao front Eu tô falando que eu não gosto de treinar peito Porque demora duas horas Nossa, mas peito é bom demais Não, peito pode ser o melhor Cara, na verdade eu adoro treinar perna, tá ligado? Mano, veio... Nossa senhora Pode ter se dar arma, mano Que eu dropei Que foi trolhos Na real Alguém quer esse trinket? Cadê? Não, eu pago pra alguém levar esse trinket Luvetes? E esse luvetes aí? Ah, tecido Aqui, Rúlio Caso o Gude se quer jogar Teca Blood Já é um começo Aí, ó Que que é isso? É bom esse trinket? Isso é horrível Mas já é um começo É bom, é bom É quantos? Ó, foi pra 18 a pedra Eu falei Cara Mano, eu tenho que mudar uns bagulho na build aqui Vai ficar bom, mano Primeiramente Agora, sem dar licença, senhores Estão querendo comer meu rabo aqui Olha que... Que delícia Valeu, mano Tamo junto Obrigadão aí pela força Aí, ó Tá tipo Perna, cara Perna eu treino pra Pra me matar mesmo, cara Eu não...